Mas é pra isso que dá o disparo de segurança. Viu, cara? Não, infelizmente esse disparo não deve ser pra certificar se sua arma está vazia. Ah, o disparo de segurança é pra isso. Não, ele não é pra isso. O disparo de segurança é pra desarmar a arma. Em uma eventualidade, beleza, aconteceu, mas ele não deve ser pra esse propósito, né? Então imagina a quantidade de sustos que a gente teria em uma situação dessa. O que a gente busca com esse tipo de conteúdo? Não é aqui apontar o defeito, falar o cara errou, isso, aquilo. Nítido que houve um erro de procedimento, senão não haveria o disparo ocidental. Então, o que acaba acontecendo? A gente quer com isso trazer uma coisa que vem acontecendo muito, que é a robotização do movimento. O movimento sem pensar. Você simplesmente cria procedimentos no seu rol de conhecimentos e você vai executando eles. Só que eles vão falhando porque você meio que faz ele no automático e aí não pensa no que ele está fazendo. Então, basicamente, o que aconteceu? A arma estava com o cano desse jeito, meio que apontado pro chão, não para o para-balas. E o procedimento é feito desse jeito. Pra uma questão de fazer rapidinho. Ah, mais rápido fazer isso aqui. O que acontece com esse efeito chamado punhetinho aqui? Você fica empuxando, soltando, puxando, soltando. Não completa o movimento pra que o extrator faça o trabalho dele. E mesmo se você faça isso aqui completando o movimento, pode ser que a munição esteja com problema. A culatra ali, no final dela, esteja amassada, uma munição de recarga, né? Ali é um trem de IDC, IPSC, não sei exatamente o que é. Mas, enfim, possivelmente o atirador faz uma recarga e talvez já está no final da vida útil da cápsula. Pode ser que o extrator esteja desgastado ou quebrado. Então, tudo isso são possibilidades pra que esse tipo de pane de situação de disparo ocidental aconteça. Então, quais são as formas de você quebrar isso? Quais são os procedimentos? Primeiro, não robotizar. Segundo, fazer ele pensado e realmente ir ao final da técnica. Que é o quê? Eu tenho o cano apontado pro para-bala, eu vou deixar meu lateralizado pra não apontar pra câmera. E eu gosto de o quê? Lateralizar a arma. Então, com isso, eu tenho a gravidade ajudando, não deixando a arma pra baixo. Tem um caso, eu acho, de uma Tess 9 que acontece um disparo parecido, né? O cara tira o carregador e, bum, a arma fica. Sai uma munição, inclusive, mas tem mais uma. E aí, esse é o problema. Então, o que eu faço? Eu faço um procedimento chamado de estilíngue, ó. Puxo, solto, puxo, solto, puxo, solto. Faço três vezes. Então, ó, na velocidade rápida. Um, dois, três. Mas eu aproveitei o movimento, deixei a arma na gravidade. Acabou tudo isso? Acabou? Vou dar o disparo teste? Não, não vou atirar agora. Agora eu vou abrir a arma, deixei ela travada a retaguarda. Faço um check visual por primeiro. Pô, não tem nada. Pô, mas talvez, será que a luz do ambiente não me enganou? Vamos lá, faço um check tátil. Acostumo a criar esse procedimento. Ah, é uma competição, mas beleza, o tempo já acabou. Eu posso fazer essa checagem. Quem é do IPC aí, confirma pra mim se eu posso enfiar o dedo lá e não ser penalizado por isso. Mas isso é um procedimento de segurança. Então, ó, fiz um, fiz dois e fiz três. Olha quantas chances eu diminuo pra que a cagada ocorra. Então, agora sim, eu fecho a arma e aí apontando pro local de segurança, eu vou efetuar o disparo. E esse disparo é consciente que não tem munição na câmera. É simplesmente pra desarmar o sistema. Não é pra fazer uma checagem pra saber se tinha munição ou não. Então, com isso, a gente tenta aqui mostrar que muita gente vai errar. Eu mesmo já errei na linha. Aluno meu já errou. E isso vai acontecer. O que a gente tem que tentar é minimizar os danos. Fazer com que cada vez mais a gente coloque no nosso cérebro procedimentos. Eu tenho que ser rápido pra sacar e atirar. Ok? Mas pro procedimento de segurança acabou tudo. Acabou. É uma coisa pra minha segurança. O procedimento de segurança. Se eu não fizer com calma e tranquilidade, eu tô colocando a minha vida e de parceiros de treino em risco. Então, desnecessário. Mas fica aí a dica pra que a gente consiga evoluir com esse tipo de vídeo e esse tipo de material. Eu acho muito importante pra nós atiradores.